Sucesso Gavião E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga pra gente se amar Às escondidas, por a sua carícia já virou rotina Entro na tua cama, mas não entro na sua vida Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Sucesso Gavião Várias vezes me falou Que esse cara não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga pra gente se amar Às escondidas, por a sua carícia já virou rotina Entro na tua cama, mas não entro na sua vida Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Quer fazer amor a viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Hoje eu acordei pra tomar rumo e dar problema Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu, chama eu Cuida aqui não Ei, tu tá ligado? FDS chegou Tá liberado, a cutaria começou Chama a galera e prepara os esquemas Hoje eu acordei pra tomar rumo e dar problema Hoje eu acordei pra tomar rumo e dar problema E aí, Eric Lange, como é que é? Como é que é, meu irmão? Vai! Se chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu, chama eu, chama nós Sucesso, Gavião, R10 Produções É, por aí, Eric Lange, tamo junto Ei, tu tá ligado? FDS chegou Tá liberado, a cutaria começou Chama a galera e prepara os esquemas E hoje eu acordei pra tomar rumo e dar problema Hoje eu acordei pra tomar rumo e dar problema Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu que eu também vou com você Se for beber, chama eu que eu também vou com você Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminuí Eu desde menininho trabalhava na cidade e meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha não pôde pagar escola na rua onde eu fui me formar E quando anotecia o buracado ia pra praça, todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja pois não tinha um carrinho, nenhuma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminuí Hoje eu fico feliz em ver meus amigos da dor e vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti, também sou alguém na vida, na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas que ainda hoje tá no meu sertão Ele trabalha duro no sol quente o dia inteiro e no final ainda lhe faltou Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminuí Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminuí Sucesso gavião, sucesso gavião, ei menino Pra subir a ladeira pega a gasolina, compadre Mas não pega nos outros não, sai do poste e paga Ô meu gavião Em nome de camarote shows eu trago pra vocês O fenômeno do Brasil Vai safadão, vai safadão Passa o tempo e não me desce Sucesso safadão Ô meu gavião Vem safadão, vem safadão Ô gavião, ô gavião Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Então diz que eu sou seu passatempo Eu passo a tempo e porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar uma brilhar, eu passo a coração, eu passo a tror essa Pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama Vai safadão! Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, passo a língua, passo a louca E vou passar a vida toda Trocou o carro importado no carro Carreada os quatro pneus pela vida de galho Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais Se um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Quando preencher o espaço que volta em nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Trocou o carro importado no cavalo Carreada os quatro pneus pela vida de galho Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa Uma mulher dessa vale mais Do caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho É Esse anúncio vaqueiro vem apaixonado por mulher e vida de gado Esse é o Manovaldo Iglesias do Gavião Obrigado meu vaqueiro Tamo junto meu Gavião Sucesso minha amiga Mácia Felipe Tassi do Acordeon R10 Produções É pra tocar no paredão Vai meu Gavião Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, bye bye Não te quero mais Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado Cuidado que rotina não segura Cuidado que rotina não segura relacionamento Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar em outro abraço Se eu me acostumar em outro abraço Vou meu gavião Vou meu gavião Esqueceu Esqueceu foi porra Coisa Cuidado que rotina não segura Cuidado que rotina não eg Germany A minha死 Pois é Vem com AWO Esqueceu Eu vou empurrar, finge aí que tá de boa Cuida meu compadre Eric Lander Ô meu gabião Eric Lander Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com teu coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só chego em tá com uma razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo E ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi boa Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi boa E ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi boa Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi boa Fica aí que tá de boa Obrigado meu gabião Obrigado meu bingueiro Que grande Boa meu gabião Chega meu gabião Que prazer que honra Sucesso do menino barulho Sucesso do Brasil Isso aqui vai tocar nos paredões demais Vale meu gabião Não tá feliz? Faça como o gabião Rafael Teles Marcinho São Luís Não tá feliz? Troca Troca de vida Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo e não me escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca a divina E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca a divina E vem pra minha Vai e troca 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 Vai e troca 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 de vidro Bora galera Câmara de chão Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho Não deu carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo e não escuta nada E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca a divina E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca a divina E vem pra minha Vai e troca Troca Vai e troca Troca, troca E vem pra minha vida Produto, serve pan, neto, veneza Para as candidazinhas Chater, net, games Ludo, camarão, bar da gelada A porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou Que me atingiu o primeiro livrão Como está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama, depois te esquece em vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama, depois te esquece em vez Ai meu campeão Meu amigo Flávio Cascava nesse Ludo, camarão, bar da gelada Chater, net, games Coroate, lança, padrões Camarote show Meu patrão firme, o Júlio César A porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou Que me atingiu o primeiro vidrão Como está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama, depois te esquece em vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama, depois te esquece em vez Vai meu gabião E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Eu não te quero mais Bora meu amigo Ricardo Jujuba Acertou de novo o gavião Mateus Playold Arrubiado Cross Paredão do compadre Paredão do gás Boa meu gavião Tamo junto No meu paredão No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Que é milhão e meu gavião Tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Mas pra mim Eu não te quero mais Caminhão das primas Carretinho ostentação Barelho Mercantil Castro Tempos Relógio Aria Serve Pão Aras Candidazinho Night Games Ludo Camarão Bário da gelada E eu tô no meu gavião Bora Gatinha Fica aqui comigo Se a fome bater A gente pede aplicativo Não me perdoaria Ver a sua vida em risco Meus inimigos te perder Não sai não, meu bebê O status que eu quero Com você do lado é de isolamento sério Nega tudo a gente tem aqui Então pra que sair? Baby não vai Baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de loco e nego com seu nego Baby não vai Baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de loco e nego com seu nego Do sossego Agulmerando amor Nesse apartamento Ô meu gavião Fica aqui de loco e nego com o papai Chama barqueiro Vou na gavila Vambora Fica aqui comigo Se a fome bater A gente pede aplicativo Não me perdoaria Ver sua vida em risco Deus me livre Não sai não, meu bebê O status que eu quero Com você do lado é de isolamento sério Nega tudo a gente tem aqui Então pra que sair? Baby não vai Baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de loco e nego com seu nego Baby não vai Baby não sai Que lá fora tá fazendo medo Fica aqui de loco e nego com seu nego Com sossego Com sossego Agulmerando amor Nesse apartamento Com seu nego Bebem Com seu nego Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louco, soliei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louco, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Se for pra ir embora Já passou da hora De você sair Afinal você também nunca fez questão De ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente Eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua Finjo nem te ver Você vai saber de mim Pela boca do povo Digo o jeito que é curioso Um dia vai morrer E quando descobri que eu tô lá Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo De dó do seu coração Lembro o que fez comigo Já se esqueceu E quando descobri que eu tô lá Arrumando outra paixão Imagem da outra boca Beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo Já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagina outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagina outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir o pingo de dó do seu coração Lembro o que fez comigo ou já se esqueceu Vai achando o que é fácil Viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ficar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu te amo por segundo Osmael e pode Meu amigo Flávio Cascava nesse Vou meu gavião Vou meu gavião Que é isso do cabelo Lúcia Marão Guarda gelada Flávio Cascava nesse Vão, meu gavião, produto, serve, pano Arascai de Vezinho, Nete Gremes Lúbio de Marambara da Gelada Vão, meu gavião Eu sei que ele pegou seu celular e me bloqueou Por isso eu tô ligando agora, esse número restrito A casa já caiu, ele já descobriu, mas eu tô com saudade Por que custa você vir aqui e matar minha vontade? Só mais uma vez Só mais uma noite Trai ele comigo Trai ele comigo só hoje, só hoje Só mais uma vez Só mais uma noite Trai ele comigo só hoje, só hoje E me labusa com esse amor doce Eu sei que ele pegou seu celular e me bloqueou Por isso eu tô ligando agora, esse número restrito A casa já caiu, ele já descobriu, mas eu tô com saudade Por que custa você vir aqui e matar minha vontade? Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma noite Trai ele comigo só hoje, só hoje E me labusa com esse amor doce Oh, meu gavião Quem nunca passou por isso? Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar O seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor, amigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse giro Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor, amigo E que seja como amigo Prometo manter esse giro Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Já tentei não dar Se não for pedir demais Se não for pedir demais É mais um sucesso É mais um sucesso Deus abençoar Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Da roça pro mundo O sonho aconteceu Fecha no interior O menino venceu Da roça pro mundo O sonho aconteceu Fecha no interior O menino venceu A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxa o paredão Meu paquinho agora é outro Fazer diversão É um parto De vaquejado Onde eu boto o boi no chão A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxa o paredão Meu paquinho agora é outro Fazer diversão É um parto De vaquejado Onde eu boto o boi no chão Alô, pai, cê tem que ir mesmo Vim pra cantar comigo Chega meu vaqueiro Leite, suga, avião Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Mas o jogo virou E Deus abençoou Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Menino do interior Matuto sonhador Sonhava em ter dinheiro E ser um jogador Mas o jogo virou E Deus abençoou Hoje eu posso ajudar Quem me ajudou Da roça pro mundo O sonho aconteceu Festa no interior O menino venceu Da roça pro mundo O sonho aconteceu Festa no interior O menino venceu Brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxa o paredão Meu parquinho agora é outro Mas é de diversão É um parque de vaquejado Onde eu boto o boi no chão A brincadeira agora é séria Porque eu virei patrão Meu carrinho de brinquedo Hoje puxa o paredão Meu parquinho agora é outro Mas é de diversão É um parque de vaquejado Onde eu boto o boi no chão Volta pra quebrar meu menino Pedrinho pisadinho Chama no piseiro Chama na boca Voa meu gavião É um parque de vaquejado 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 É um parquejado 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 A gente se entende na cama e sem compromisso Sempre que eu ligo, ela larga tudo pra ficar comigo Ela é nojenta, eu sou cara de pau A gente na cama é fora do normal Eu viro o bicho entre quatro paredes A gata consegue matar a minha sede A gente briga, xinga, eu mando embora Quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda A gente briga, xinga, eu mando embora Quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda É o Maikinho, vem meu gavião, vem meu gavião Não sei se gosto dela, se ela me ama Só sei que a gente se entende na cama E sem compromisso, sempre que eu ligo Ela larga tudo pra ficar comigo Ela é nojenta, eu sou cara de pau A gente na cama é fora do normal Eu viro o bicho entre quatro paredes A gata consegue matar a minha sede A gente briga, xinga, eu mando embora E quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda A gente briga, xinga, eu mando embora E quando chega na porta, eu chamo ela de volta A gente briga, xinga, eu mando embora E quando ela volta, aí que a transa é foda E quando chega na porta, eu mando embora 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 E quando chega na porta, eu mando embora